Eu já fiz a soma Colecionador de casco e de decepção E o meu coração tá só o trapo É só Jesus na calça e uma cinco caixas de cerveja litro De cinco em cinco conto eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico É só Jesus na calça e uma cinco caixas de cerveja litro De cinco em cinco conto eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico E eu cada vez mais liso Aô, Evandro! Colecionador de casco é comigo mesmo, rapaz! É só Jesus na calça e uma cinco caixas de cerveja litro É só Jesus na calça e uma cinco caixas de cerveja litro De cinco em cinco conto eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico É só Jesus na calça e uma cinco caixas de cerveja litro De cinco em cinco conto eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico E eu cada vez mais liso De cinco em cinco conto eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico E eu cada vez mais liso